É pra subir! Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você Um tempo já não passa, só andar pra trás E perco nessa estrada eu não aguento mais Nosso dia passou, noite eu apaixonado Coração no peito sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, te amo noite e dia Amo noite e dia Pra subir! Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que a sobra é natural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu sorriso, seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Seu sorriso, seus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos No, 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 no No, no, no Entre na caravana do amor O show já começou E Nick Mato está atacando Essa é pra chorir É pra tocar no paredão Não tem mais jeito A casa vai cair Esqueça tudo E vem se divertir A festa é boa É bom se concentrar em energias Que vão te levantar Não tem mais jeito Não, a casa vai cair Esqueça tudo E vem se divertir A festa é boa É bom se concentrar em energias Que vão te levantar Beber é bom Beijar demais A noite é uma criança E a gente quer beijos Uma solidão Não tem direito de deixar a gente assim Se a gente quer se divertir Entre na caravana do amor Aonde eu vou Tem festa, expulsão a noite inteira Entre na caravana do amor O show já começou E Nick Mato está atacando Entre na caravana do amor Aonde eu vou Tem festa e curtição a noite inteira Entre na caravana do amor O show já começou E Nick Mato está tocando Não tem mais jeito Não tem mais jeito A casa vai cair Esqueça tudo Vem se divertir Vem se divertir A festa é boa É bom se concentrar em energias Que vão te levantar Beber é bom Beijar demais A noite é uma criança E a gente quer beijos E a gente quer beijos E a gente quer beijos A solidão Não tem direito de deixar a gente assim Se a gente quer se divertir Se a gente quer se divertir Vem, vem Entre na caravana do amor Aonde eu vou Tem festa e curtição Entre na caravana do amor Um, dois, um, dois, três e vai Se você quiser animar É pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche Minha segunda visão Agora eu quero ver É pra ser bebê 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 Eu te dei amor Foi só ser o meu coração Mas você voou Deixou minha vida sem chão Abandonou o nosso ninho Foi se aventurar Uh, 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 uh,huh Ou, uh, uh,uo Bolsando de galho em galho Agora quer voltar E quer prioridade Exclusividade, tá de sacanagem Se você quiser voltar é pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção Se você quiser voltar é pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção Eu te dei amor, foi só seu o meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só seu o meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Abandonou o nosso ninho e foi se aventurar Pousando de galho em galho agora quer voltar E quer prioridade, exclusividade, tá de sacanagem Se você quiser voltar é pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção Se você quiser voltar é pra ser minha diversão Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção Minha segunda opção Minha segunda opção Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Ela me deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Joguei no carro dela Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Solta o pacado que eu quero ouvir Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Toca o ferrazão Essa é pra se apaixonar Um dia de soja pra mim Tem que ser natural Tem que ser perfeito Do começo ao final Eu andando à rua Com o som do carro ligado Tocando Nick Matos Pra ninguém ficar parado Eu tô feliz Eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria Ser geral, geral, geral E aí? Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Peguei meu celular Joguei no carro dela Peguei, ela atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria Ser geral, geral, geral Alô, alô Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei lá no sinal Quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô nos braços dela Fazendo amor Eu tô fazendo amor Eu acho que eu estou arrastando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fale comigo Gostei de ouvir sua voz E olhar seus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Ou um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudos Queria poder dizer Te quero Te amo Mas onde está você Quando eu Te chamo Eu ia poder dizer Te quero Te amo Mas onde está você Quando eu Te chamo Eu acho que estou gostando de você Por quê? Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Você não percebe Por quê? Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz De olhar teus olhos Tão lindos Se eu ganhasse um abraço Ou um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudos Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Eu queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu Te chamo Eu queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu Eu te chamo Eita nóis O Trimbone Valeu meu parceiro, Nilson Foi bom, não foi? Bom demais Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar E eu te esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos Vem desse amor E o seu olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sem me dar conta Eu regresso Paro e venço E eu confesso Espero que o medo Esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero E te prometo Não me olhar Depois que abri essa porta Aí te digo Se for não volta Em 7 de setembro A sua amiga me ligou Me dizendo Que você tava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Que eu te esperarei Nós sentaremos Juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos Vem desse amor E o seu olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós sentaremos Juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nos seus olhos Vem desse amor E o seu olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Vai ser E o seu olhar me tem Mas eu te esperarei E você Eu te esperarei Eu tô chegando Vem que vem Assim Eu tô chegando aí pra gente conversar Com o cheiro no cangote pra se apresentar Uma palavra boba pego na sua mão Te puxo pra dançar, esqueço a multidão Bocazinha é bom, mas eu quero abaixar Canto no ouvidinho pra você se apaixonar Ganhei seu coração, vamos sair daqui Que eu quero você toda perfeita pra mim A culpa é sua Você olhou pra mim, ganhou meu coração Não precisa fingir que não se apaixonou Quando olhou pra mim, até respirou fundo Quando me viu sorrir A culpa é sua Você olhou pra mim, ganhou meu coração Não precisa fingir que não se apaixonou Quando olhou pra mim, até respirou fundo Quando me viu sorrir Eu tô chegando aí pra gente conversar Um cheiro no cangote pra se apresentar Uma palavra boba pego na sua mão Te puxo pra dançar, esqueço a multidão Bocazinha é bom, mas eu quero abaixar Canto no ouvidinho pra você se apaixonar Ganhei seu coração, vamos sair daqui Quero você toda perfeito Quero você toda perfeita pra mim A culpa é sua Você olhou pra mim, ganhou meu coração Não precisa fingir que não se apaixonou Quando olhou pra mim, até respirou fundo Quando me viu sorrir Quando me viu sorrir A culpa é sua Você olhou pra mim, ganhou meu coração Não precisa fingir que não se apaixonou Quando olhou pra mim, até respirou fundo Quando me viu sorrir Cheiro no cangote Cheiro no cangote Cheiro no cangote Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente prova Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Que eu nem quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Vem que vem, vem que vem, vem que vem Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente prova Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver Nem pensava Não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber Porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você A gente nem ficou Mesmo assim Mesmo assim eu não tiro você da cabeça Que o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois o romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar E se entregar Ver o fogo que apagou Queimar de novo E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi A noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me fez A gente nem ficou Olha o que me causou A gente nem ficou A gente nem ficou Mesmo assim Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Eu sei que pra nós dois Um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar E se entregar Ver o fogo que apagou Ver o fogo que apagou Queimar de novo E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi Eu nem dormi a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me fez E aí, quando vem me ver E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me fez E aí, quando vem me ver 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 Já chamei meu parceiro e disse pra ele, essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço, e tome, tome, amasso Meu Deus do céu, nossa eu acho ela top, nossa eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa, turbinada na frente e atrás Nossa eu acho ela top, nossa eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa, turbinada na frente e atrás Ai, se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer, não quero saber, chega de gracinha Ai, se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer, não quero saber, chega de gracinha Eita, a rocha gostosa, a rocha gostosa A noite bombando, ela chega passando, não vai prestar Já chamei meu parceiro e disse pra ele, essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando seu braço, e tome, tome, amasso Meu Deus do céu, nossa eu acho ela top, nossa eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa, turbinada na frente e atrás Nossa eu acho ela top, nossa eu acho ela boa demais Tá doida, mas gostosa, turbinada na frente e atrás Ai, se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer, não quero saber, chega de gracinha Ai, se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas, eu vou te dizer, não quero saber, chega de gracinha Ai, se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Eu vou te dizer, não quero saber, chega de gracinha Ai, se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Eu te vi, te encontrei, foi naquela noite que eu me apaixonei E foi você que acendeu, o fogo do amor, mas que não se rendeu Hoje eu sinto que mudou, hoje eu sinto que cresceu E que meu grande amor é todo seu Se você for embora, é pra me levar Se caso escureça, alguém vai clarear Temos ouvido inteira para aproveitar Você é minha vida, não pode me deixar Se você for embora, é pra me levar Se caso escureça, alguém vai clarear Temos ouvido inteira para aproveitar Você é minha vida, não pode me deixar Não pode me deixar Eu te vi, te encontrei, foi naquela noite que eu me apaixonei Foi você que acendeu, o fogo do amor, mas que não se rendeu Hoje eu sinto que mudou, hoje eu sinto que cresceu E que meu grande amor é todo seu Se você for embora, é pra me levar Se caso escureça, alguém vai clarear Temos ouvido inteira para aproveitar Você é minha vida, não pode me deixar Se você for embora, é pra me levar Se caso escureça, alguém vai clarear Temos ouvido inteira para aproveitar Você é minha vida, não pode me deixar Não pode me deixar Não pode me deixar Não pode me deixar A chapada tá doidona, doidona Tá louca é Tá doida é A chapada tá doidona, doidona Ela sabe do que eu tô falando Em brinde a espelho, duas horas se arrumando Cabelo impecável, perfume importado Vestido colado, ela tá demais A noite passou E o que restou Passou da conta, ela bebeu demais Batom rabocado, cabelo bagunçado Bem mais safada que o normal Já desceu do salto, tá bem mais humilde Bebinheta, só começa a delirar Princesa Chega princesinha E sai mendiga Com o sapato na mão E o vestido lá em cima No começo da balada É top sem igual Mas agora precisinha Vai embora Tá louca é Tá doida é Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é Tá doida é Tá chapada, tá doidona, doidona Ih, ih, rapaz Essa menina tá doida Tem nome de JP, testes, que beleza Solta o pancadão Desce, que desce, que desce Desce, que desce, que desce Desce, que desce, que desce Solta o pancadão Rebolando até o chão Abala a situação Ela é top, ela é gata Tá delicia na pegação Deixa o pancadão Vem, colegão Tá doida é Tá louca é Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é Tá doida é Tá chapada, tá doidona Tá doida é 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 Tá louca é Tá chapada Tá doidona, doidona é Tá chapada, tá doidona é Eu vou beber água de bar Tira o pé do chão Vem comigo assim ó Todos falam que eu não vivo num mundo real As mulheres me falam que eu sou cara de pau Porque eu gosto de gostar, gosto de dançar e viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar, é paga todo dia A vida é só uma, temos que aproveitar Porque quando se morre nada pode se levar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Não 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 vou beber água de bar Todos falam que eu não vivo num mundo real As mulheres me falam que eu sou cara de pau Porque eu gosto de grudir, gosto de dançar e viver a vida Gosto de beber, gosto de beijar, é paga todo dia A vida é só uma, temos que aproveitar Porque quando se morre nada pode se levar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou beber Não vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Não vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar Não vou beber água de bar Não vou beber água de bar Não vou beber água de bar Por favor me diga O que você quer de mim Eu já te dei minha vida Mas assim você não quis Se eu errei, não sei porquê Você insiste em de novo me querer Eu quero saber qual a razão Eu não aguento tanta indecisão Se não puder voar, não me tire do chão Não me passa a cabeça com tanta ilusão Se não puder voar, não tem problema não É melhor que eu esqueça De vez dessa paixão Por favor me diga O que você quer de mim Diz bem, eu já te dei minha vida Mas assim você não quis Se eu errei, não sei porquê Você insiste em de novo me querer Eu quero saber qual a razão Já não aguento tanta indecisão Se não puder voar, não me tire do chão Não me passa a cabeça com tanta ilusão Se não puder me amar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de ver dessa paixão Por favor me diga Alô Caravana do Amor O momento é esse Quero ver a galera pulando Aquele empurra, empurra Quando a banda do amor começa a tocar Tira o pé do chão e vem O céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a cor A vida bota pra perder Sabor de mel, menina que perfume Sou louco por você Mas a vida bota pra perder Nessa constelação de luz neon Heranças de batucos de maçã Gritei pro céu Ui 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 à meio, mendoa isso Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão你 Fiquei finel O caldeirão do amor, a ilusão e a dor, o rio de lágrimas O caldeirão do amor, a ilusão e a dor, o rio de lágrimas O céu azul destino das estrelas, onde o vento sentiu a cor A vida volta pra beber Saborde não, menina, que perfume, sou louco por você Mas a vida volta pra beber Nessa constelação de luz neon, herança de batuco de maçã Gritei pro céu Agora a nova mãe vai decolar E eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em pneu Subiu, subiu, subiu! Bota pra beber O caldeirão do amor Bota pra beber A ilusão e a dor O rio de lágrimas Bota pra beber O caldeirão do amor Bota pra beber A ilusão e a dor O rio de lágrimas Chega pra cá Pra tirar onda Felipe Torres Mostra pra essa galera Como é que faz A banda do amor Bota pra descer O caldeirão do amor O caldeirão do amor Obrigado.